Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! No vídeo anterior nós comentamos que chegamos num lugar maravilhoso, então dá uma olhadinha no nosso quintal de hoje! Música Que lindo o nosso quintal, não? Nossa, maravilhoso! A gente acabou de acordar, agora deve ser umas nove horas da manhã, e eu vou preparar um suquinho pra gente, o que que você acha? Nossa, delícia, e aqui o sol tá batendo forte, ó, a placa solar tá em 12.9, é que agora eu acendi as luzes, mas ela tava em 13.1, então ela tá carregando bem com esse sol aqui, dá pra usar um minutinho aí do liquidificador? É, eu vou aproveitar que tá carregando bem, e vou usar o liquidificador, porque a gente comprou aquelas frutas vermelhas congeladas, vou preparar um sucão pra gente de café da manhã, então. Boa, e aí, doidinha? E aí, doidinha? Eita, por isso que ela não tá comendo. Por isso, e agora? Tadinha, encheu de formiga, tá aí, ó, limpinha já pra você comer, Fih. Nossa, bastante, mano, cuidado com o pé aí, mano. Deixa eu entrar, eu tenho que pegar água pra ela, porque nós jogamos água daqui pra botar a ração aqui. E eu pego. Esse pacotinho aqui de frutas congeladas que a gente comprou, eu falei frutas vermelhas, mas é só morangos e amoras. É, frutas vermelhas. É, falta uma framboesa, né? Tá, tá. Esse liquidificador nosso aqui é 110, então ele tá ligado no nosso inversor, na bateria 12 volts aqui, o inversor transforma daí em 110. E ele funciona tranquilo, né, mano? Vamos ver quanto ele consome de energia? Tá no pé. Ah, vai dar uma queda aí, acho que vai cair com uns 12.8, 7. Liga aí. Pode ligar? Aí, Rafa. Ih, faltou água, hein? É. É inexperiência. Eu gosto dele mais grossinho, nossa, que ele come tá aguado. Porque ele é meio que cremoso. É. No fim, estamos nessa, põe mais fruta, põe mais fruta, põe mais fruta, já rendeu mais de um litro, ó. Aqui é a marcação de um litro. Tá quase em 1,250. Bom que já fica pra depois, a gente guarda na geladeira aqui. Nossa, que bonita, hein? Ai, tá linda. Ficou bom agora? Hum. Muito bom. Muito bom, cara. E olha, a gente bateu, enquanto batia, ele foi pra 12.8, 12.7 e já voltou. Porque o sol tá lascado lá fora, né? Tá lascado. É que esse aqui, ele é fraquinho, acho que ele é 250 ou 300 watts, acho que é 300. Então ele é fraquinho. E é bem antigo, né? Bem antigo. Mas quebra um galho. Hoje de almoço, a Ká fez aqui um frango grelhado com pimentão e cebola e uma salada de alface. Que delícia poder almoçar desse jeito, né? Uhum. Tomou uma canseira de jogar bola aí, ó. Tá jogando bola até agora. Eu falei bola, ela foi lá. A bola tá ali, ó. A bola tá no canto ali. Vem, Luna, bora. Ó, tô comendo agora, rapaz. Depois comente e joga bola de novo. Não, é que vocês não viram. Mas conforme ela corre, ela sai truplicando e enche de areia. Ela tava com a cara toda cheia de areia aí. Então aqui, ó, é o Coqueiral. Praia do Coqueiral, Espírito Santo, Aracruz. Olha que delícia essa praia aqui, ó. Vem, Luna. Demais esse lugar, né? Ó, aqui, daqui dá pra ver, ó. Que o porquê que o mar deve ser alaranjado assim. Dá pra ver que a areia aqui, ó, ela é bem laranjinha. Bem laranjinha. Aí, conforme o mar movimenta aqui, ó lá, ó. Ele puxa essa areia grossa pra junto dele, ó. Então acho que é por isso que ele é nessa coloração. Porque mais pro fundo do mar pra lá já é esverdeada a água. Nossa, tranquilo demais. Aí, ó, a Luna se perdendo com a bolinha aí, ó. Vai apertar a bolinha pro mar, filha. Vai apertar a bolinha pro mar, filha. Infelizmente, é lixo em todo canto. Em todo canto tem lixo. Ali naquela moita ali, então, o que mais encontra é lixo. E é triste isso, né? Porque do mesmo jeito que trouxe pra cá, não custa levar. Nossa, podia cair um coquinho ou outro aqui, né? Olha o tanto. Não dá pra vestir na câmera, mas tem muito coco aqui. Muito. Caísse um ou dois aí, E a gente já teria água de coco pra hoje, já. Nosso dia hoje tá assim. O Léo tá trabalhando um pouquinho. Ele tá corrigindo umas partes que eu fiz, porque agora eu aprendi a editar também. É, eu tô ensinando a cá a editar. Só tô corrigindo alguns detalhezinhos de som, porque ela ainda não pegou as mães, mas tá no comecinho. É, meu professor, corrigindo alguns erranhos meus, porque eu comecei agora a editar os views do nosso Instagram, e também uns videocinhos do Quai. Pra quem não sabe, a gente também tá no Quai agora, e lá tem bastante conteúdo exclusivo que a gente não posta nem aqui e nem no Instagram. Então aproveita e segue a gente lá no Quai também, e daí vocês vão ver minhas edições. É lindo esse lugar. Eu tô encantadíssima com os coqueiros. Muito bonito. E olha como a maré subiu. Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eram umas 9 horas da manhã, mais ou menos, eu vim molhar o pé aqui na água, e o mar tava muito mais pra lá. Tava bem recuado. Dava pra ver todas as pedras aqui na frente. Eu não sei se chamam pedras isso. Não sei se tem um nome específico. Mas tava muito mais pra lá. Agora olha aqui. Mas é isso, gente. Nosso dia hoje vai ser assim. Trabalhando um pouquinho. com esse visual maravilhoso. O Leo terminou de editar, deixou o vídeo renderizando, e foi bater uma bola com a Luna. E olha a diferença do mar já. Não dava pra ver quase que nada disso. E agora ele já recuou bastante. E olha que coisa mais maravilhosa esse céu. Eu não canso de dizer o quanto eu estou encantada com essa vida, com esses lugares, e com essas crianças. meu, olha esse cor do sol. Lindo, né? É um degradê muito top, né? Tá lindo, amor, lindo. E amor, você viu como baixou a água? Vi. Olha, vem pra ver. Ela tá com esse sininho, que forma aqui, ó. Nossa, mas tá um vento, uma friaqueia. E a água tá quente, cara. Nossa. Igual como ela é transparente quando o mar recua. Ela é transparente mesmo. Olha que cor dessa água. E é que eu falei, ó, quando revira o fundo, ó, então quando tá as ondas, ela fica bem amarronsada lá. É por causa da cor da areia mesmo. Ela é transparente mesmo. Ela é bem transparente. Eu tô muito surpreso com esse lugar aqui. Lindo demais. Demais, demais, demais. Nossa, onde foi a bola? Lá foi o meio da grama. Je... Ih, ela perdeu a bola. Ah, lá, acha. Meu, vocês não tem ideia de como essas pedras aqui tem algumas afiadas. Cê é doido? Pisei em uma aqui sem querer, parecia a lâmina. Aqui, ó, aqui, ó. Vai com a mãe ali, ó. É, doidona. Nossa, como o mar recua, né? Tô ter uma ideia, ele tava batendo agora à tarde aqui, ó. Nessa marca aqui, ó lá. Na marca de água aqui, ó. Então uma faixa de areia aí bem pequena, tava lá na porta da Kombi. E aí, vamos pra casa? Já tá muito frio, hein? Tá gostando, amor, dessa temporada sentido nordeste? Tá, né? Demorou, mas fomos, hein? Tantos imprevistos, tantas coisas boas e tristes que aconteceram também, mas... A gente aprendeu muito a não ter pressa. É. Não dá pra ter pressa. Dois anos e meio de projeto aí, a gente fez só o sul e sudeste, né? Foi tudo no nosso tempo, né? É, exatamente. Como deu pra fazer. Vendendo brigadeiro, pão caseiro, artesanato, e assim a gente foi tocando no nosso ritmo, e criando e estruturando o nosso projeto. Muito friozinho, né? Tá bem frio aqui pra você ficar assim. Enquanto eu tô aqui editando, finalizando alguns trabalhos, a casa terminando a nossa janta ali. Já terminou, né, amor? Acabei de acabar. Já vi que você apagou o fogo. E a única coisa que a gente tá sofrendo aqui é com o pernilongo, né? Agora que a gente tá cozinhando, a gente deixou a porta aberta, só que entrou muito, daí a gente deixou só as janelas abertas. E aí a gente apaga, né? A gente fica só com a amarelinha ou com essa outra amarela aqui. Mas aí pra cá finalizar, a gente sempre acende a branca. Já terminei. Mas tirando o pernilongo, tá tranquilo, né, amor? Tá muito tranquilo. Qual que é o cardápio aí? Deixa eu dar uma olhadinha nessa panela. Bonito, não tá. Mas é um estrogonofe de frango desfiado. Deixei agora só a nossa luz amarela, sete senha do lado, pra economizar um pouco de bateria. Já tá em 12.1, que eu ainda tenho que usar um pouco o computador. Acabei de desligar o nosso inversor, que ele daí deixa ligado. Olha aqui, ó. Ah, rapaz. Ele liga a nossa luzinha em volta e mais carrega o notebook e mais os celulares, né? Nossa, amor, ficou bonito, hein? Não ficou, não. Não gostou? Tá muito estranho. Ô, louco, eu não achei, não. Olha aqui, ó. Vô, louco, bem bonitinho. Esse foi mais um vídeo aí. Nossa aventura sentido nordeste, finalmente, hein? Continue acompanhando os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.